Se eu tivesse a liberdade e o sol mais a lua tem, entrava na tua casa sem licença de ninguém. Só uma penha existe, minha doce saudade, é agora para o teu rosto ver-te-a sem tão pouca idade. Ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão criancinha. Só uma pena existe, minha doce jovenzinha. Por detrás daquete monte, nasce o sol e nasce a lua. A lua procura e não acho cara mais linda que a tua. Só uma pena me existe, minha doce saudade, Quem olha para o teu rosto ver-te-a sem tão pouca idade. Ver-te assim tão pouca idade, ver-te assim tão criancinha. Só uma pena me existe, minha doce jovenzinha.